Uma obra de arte valorizando a cultura dos primeiros habitantes da nossa região foi criada em Madeiras, durante atividades Crianças na Praça do Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena. Após as crianças terem visitado uma exposição de artes aqui no município, a imaginação tomou conta e os bonecos foram criados com muita perfeição. Agora, todos os bonecos estarão expostos em uma cooperativa de crédito. Os pigmentos extraídos das sementes de urucum e genipapo fizeram a coloração das tintas usadas, da mesma forma em que os povos indígenas utilizam em suas pinturas corporais. Os organizadores se surpreenderam com tamanha dedicação e resultado, e a população tem até o dia 7 de agosto para aproveitar este belíssimo festival, que resgata e valoriza a cultura e a culinária regional. Legenda Adriana Zanotto